Olá, tudo bem? Idinei aqui. Hoje quero te ajudar, te guiar, você em três passos para a transformação da sua vida, para que você possa ter uma vida mais leve, menos descomplicada. Sabe quando você sente que parece que tem algo invisível, algo que está impedindo você de avançar? Você tenta realizar seus objetivos, suas situações, mas parece que algo te afasta do que você quer vivenciar, daquilo que você sabe que merece? Pois é, então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te passar três passos importantes e no final do vídeo, três exercícios para você praticar hoje mesmo e começar a transformar a sua vida de uma forma muito simples. Então, vem comigo aqui, já vai curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal, caso você ainda não é um inscrito, né? Então, olha só, primeira coisa quando a gente quer, vamos chamar de prosperidade, prosperar na vida, a prosperidade ela é tudo, né? Tudo que a gente quer vivenciar na vida, viver, as coisas precisam dar certo, isso é uma prosperidade, sucesso. Então, quando você está desejando vivenciar as suas situações da vida e elas não estão dando certo, você sente, como eu disse, algo travando, algo bloqueando, você provavelmente está com a sua mente muito agitada, com seus sentimentos, com muitos medos, inseguranças e a mente não para, ansiosa pelo que você quer realizar, ajudar, vivenciar e preocupada ou apegada. São tantas as condições e situações que é única de cada pessoa. Mas, se você está vivenciando uma situação difícil, você sabe como está a sua mente. Nesse estado mental, emocional, energético, é muito difícil que você consiga avançar, você se cansa demais, você parece que anda, anda e continua no mesmo lugar. Então, o que é necessário aqui? É preciso que se limpe esse padrão que você está, que você encerre isso, que você finalize esse ciclo dessa agitação. Se você perceber, você vai ver que você sempre faz as coisas dessa mesma maneira, sempre pensa da mesma forma, sempre sente os mesmos sentimentos. Se você escrever uma historinha do que você está contando hoje, e se você lembrar de um outro problema que você viveu há um ano atrás no seu passado, por exemplo, você vai ver que a historinha dos pensamentos é o mesmo. As justificativas que você diz. Eu tento, eu não consigo, eu não sei o que tem, eu estou com medo, eu fico ansiosa, eu fico preocupada. Tenta colocar, você vai ver que entre todas a história que você conta da sua situação, existem os mesmos padrões de pensamento e sentimento. Por isso que você precisa desprogramar essa energia. E eu atendo tantas pessoas no dia a dia com a mesa radiônica, com os atendimentos, para desprogramar essas energias. Para que possam ficar mais leve, estar reprogramado e viver uma vida que flui dentro de uma programação que no dia a dia você vai cuidando disso. Então o primeiro passo disso é você parar para se desprogramar dessa bagagem, desse ciclo repetitivo que você está. Vou te deixar o exercício no final de como você vai fazer isso. O segundo passo aqui é você precisa se reprogramar, né? Estar em um novo hábito, novo comportamento, novo condicionamento. Que condicionamento? Mental, emocional, energético. Porque você, no primeiro passo, se você se desprogramou e agora, como é que fica? Você vai se sentir confuso, perdido. Vamos imaginar assim. Quando você troca um objeto de lugar, ele está sempre naquele mesmo lugar. Você já sabe que está lá. Mas aquilo incomoda estar naquele lugar. Mas você não pensa em mudar aquele objeto de lugar. Você só diz que incômodo, que coisa, está sempre ali, sempre que eu vou passar o tropeço nesse vaso. Por que que é assim? E você reclama, murmura e sente o sentimento de dor, que bateu o pé, de raiva, de estresse. Mas não pense em mudar, porque tem uma programação rodando aí um ciclo. Quando você faz o primeiro passo, que é limpar essa programação, você vai fazer o quê? Limpor a programação, que eu vou deixar o exercício depois. Você vai para o segundo passo, é mudar o teu comportamento a respeito disso. Você vai passar para aquele lugar, você vai dizer, tinha o vaso aqui, eu bati o pé toda vez. Me dá uma raiva. Você vai sentir o mesmo sentimento. Não dá mais. O vaso não está ali. Então, é o exemplo aqui. Então, você precisa mudar esse comportamento. Por que? A vida vai te testar e ela vai te colocar situações. Você vai passar por um outro lugar, vai ter uma outra coisa que vai trazer o mesmo tipo de situação. Para você se estressar, para você reclamar, para você murmurar. A mesma programação. Aí você está acostumado com isso. Dizer, eu tento, eu me esforço, mas no mundo sempre aparece situações, pessoas, coisas que me fazem estar assim. Na verdade, é só programação que está cheia. Como eu vou colocar no meu computador, no meu celular, mais uma programação, se tem uma outra programação rodando? Não vai fechar, vai dar certo. Enquanto está rodando uma música, eu não consigo colocar outra por cima. Fica uma bagunça se desse certo. Ou para tudo. Aí é o estresse, é o caos. Então, ao desprogramar do primeiro passo, limpar esse lixo mental, eu vou ter que fazer o segundo passo. Que é o quê? Desprogramei. Não tem mais aquele vaso no meu caminho me atrapalhando. Então, cada vez que eu vou fazer uma coisa e surge uma situação parecida com aquela, eu preciso mudar o meu hábito. Ai, que bom, sou grata, agora meu espaço aqui está limpo, eu posso passar tranquilamente, meus caminhos estão abertos, as coisas fluem, eu sou capaz, eu tenho competência, eu sei solucionar, ajeitar as coisas. Cada um tem o seu próprio jeito e sabe o que precisa mudar de hábito, o hábito mental, a palavra, aquilo que faz, aquilo que pensa, a maneira de agir na vida, o sentimento que existe principalmente, que machuca e fere. Então, precisa mudar isso. Como vai fazer isso? Vou te deixar também um exercício no final deste vídeo. Hoje mesmo você já dá esse up. Às vezes não é, só isso não é o bastante, você precisa ir mais, porque às vezes você está carregando uma bagagem de anos e anos aí. Então, precisa olhar para isso, fazer um tratamento de mesa, uma apometria, alguma coisa que vai ajudar você a fluir melhor nessa situação, tá? Mas, o segundo passo é você mudar esse hábito, exercício depois, tá? Esse comportamento para o novo comportamento, já que não existe mais aquele padrão mental. E o terceiro passo? Qual é o terceiro passo? Que também você vai colocar em prática já. Terceiro passo é, depois que eu me limpei dessa programação mental, esse ciclo repetitivo, mudei o meu hábito, né? O meu sentimento a respeito disso, vi como eu preciso agir agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que me manter nessa nova programação. E aí que as pessoas se perdem, porque a pessoa pensa assim, mas eu sei o que fazer, eu tenho conhecimentos, eu sei como fluir. E, às vezes, eu acho que ela só existe ela no mundo. E não, o mundo é cheio de pessoas, de coisas, de situações e acontecimentos bons, ruins, agradáveis ou não. Depende da nossa maneira como interpretamos isso, como agimos com isso. Para que isso não nos fira e voltamos a nos encher de lixo, de velhos hábitos e programações. E é nessa hora que eu chamo do viver programado, né? Falo muito isso, desprograma, reprograma e vive programado. Inclusive, no curso da mesa ensino isso quanto é importante, no tratamento da mesa radiônica quântica, na apometria, para a gente viver uma vida melhor. Então, veja, nessa viver programado, eu agora preciso estar consciente. É um viver consciente de que eu tinha um hábito que não me fazia bem, mental, emocional, comportamental. Que eu não sou só eu que existo no mundo. A vida tem muitos e muitas cores, vamos dizer assim, pessoas, situações. E eu preciso me ajustar a isso. A vida não tem a ver só comigo. Por que é injusto? Por que é errado? Por que só comigo? Por que o outro isso? Por que eu não? Então, eu preciso, nesse momento do terceiro passo, me perdoar muito. Soltar essa culpa, esses fardos, perdoar, me harmonizar, me amar, me aceitar. Até tem um curso aqui, a cura da dependência emocional, né? Para que eu fique bem com a minha pessoa. Comigo mesmo, em relação ao mundo, à vida. E a vida comigo. Então, eu preciso aprender a jogar o jogo da vida para viver programada. Então, olhar e entender. Tá bom, a realidade é essa. Eu acredito nisso, esse é o meu padrão. Mas eu estou mudando esse comportamento, esse sentimento. Para mim, viver programada para o meu melhor, eu preciso me ajustar conforme as realidades. Ver o que eu posso fazer, aceitar o que eu não posso fazer. Mas fazer a minha parte. Se eu não faço a minha parte, eu fico esperando a vida, que é maior, me trazer as coisas, não vai acontecer. Mas eu faço a minha parte. Você faz essa velha programação. Por isso que as coisas ficam assim. Então, quando a gente entende essa parte, você quer um vídeo, é curto? É grande isso. Precisa de trabalhar, se autoconhecer, se autocurar. E é por isso que existem tantas ferramentas para isso. Mesa radiônica, apometria, curso de cura de dependência emocional, curso de mesa radiônica. Para que a gente mergulhe profundo em tudo isso. Para que a gente melhore tudo isso. Então, às vezes, cada pessoa tem o seu processo. Dessa melhoria. Mas o importante é esses três passos. Eu me desprogramo, reprogramo e vivo programada. Nesse viver programada, eu vou vendo como que funciona isso em relação a isso na vida. Como funciona essa vida em relação a mim. Eu vou me ajustando, adaptando, fazendo a minha parte. Aceitando o que eu posso mudar. Mudando o que eu posso mudar. Aceitando o que eu não posso mudar. E aí, eu vou conseguindo caminhar para frente. Não volto a pegar as coisas. Dizendo, não, não está fácil. Vou me agarrar aqui no que eu estava antes, que é melhor ficar daquele jeito. Aquele padrão. Porque está acostumado. Então, às vezes, quando a pessoa solta aquela programação negativa e começa a querer mudar, ela fica se sentindo perdida também. Assim como se sente perdida quando não está acontecendo. Então, ela já está tão acostumada com aquilo que ela volta às velhas programações. Então, é insistir, é persistir. É confiar na vida. Na vida é quem? É Deus. Nisso maior e seguindo, aprendendo esse jogo da vida. Isso é uma forma sistêmica de a gente viver a vida. Então, agora vamos aos três exercícios para você começar a colocar em prática isso. Primeiro, você entendeu, compreendeu tudo isso. Assista esse vídeo mais vezes. E aí, você vai fazer o primeiro exercício de desprogramar esse ciclo, esse lixo mental, emocional, energético que está te aborrecendo. E sem desprogramar isso, você não faz nada. Às vezes, a pessoa faz isso e já diz Nossa, que incrível. Mas tem que continuar nos outros passos. Então, primeiro, você vai fazer o ritual de purificação da mente. Sim, você vai pegar um papel, caneta, lápis de preferência. Obviamente, caneta, papel, não no computador. Porque depois você vai queimar. Você vai se esvaziar. Escrever ali sem pontuação, sem ponto, sem vírgula, sem caprichar na letra, nada. Apenas vai escrever o seu nome, sua data de nascimento e dizer Deus, eu quero limpar essa programação tóxica que está na minha vida. E aí, você vai escrever tudo, como se fosse um esvaziar de todo esse seu lixo aí que está atrapalhando a sua vida. Tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo de ruim que está ali, tudo. Essa raiva disso, isso, aquilo que não dá certo, porque comigo é assim, tudo. Se tiver 20 folhas, 30, quando for, ótimo, escreva. Até que você sente assim, não tenho mais nada para escrever. Fez isso? Ok. Você vai pegar esse papel, dizer para Deus, chega, Deus é você também. Chega, agora eu me liberto disso. Pode rasgar esse papel, coloca numa panela, queima isso bem seguramente, vai fazendo um oponopono junto, divindade, limpa em mim todas essas memórias que me causavam esses bloqueios, agora eu estou livre, pronta para viver o meu melhor na vida. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Amo vocês minhas memórias, agradeço a oportunidade de liberar, libertar a vocês e a mim também. Faz outras orações, se você quiser, a sua maneira, o seu jeito também é muito válido. Certo? Fez isso? Pronto. Não pega de volta as velhas programações. Aí você vai para o passo número 2. Qual é o passo 2? Eu preciso estar em uma nova programação, um novo hábito comportamental, pensamento, sentimento e como eu vou agir na vida. Estava acostumada daquele jeito, reclamar, nada dá certo. Agora, o que eu vou fazer? Vou sentar bonitinho, colocar uma música New Age, uma música de natureza aí do YouTube, fechar meus olhos. É, não consigo ficar um minuto assim. Vai fechar os seus olhos que você consegue sim, se é Deus, se é Deus na sua vida. E vai respirar, prestar atenção dentro de você. Você presta muita atenção fora, muitas vezes. Dentro, deixar esse ar entrar, relaxar, soltar o corpo, meditar. Acalmou? Ok. Agora, você vai ficar ali com você, pensando qual é o novo hábito que você vai agir, pensar, sentir e viver. Ah, e se eu só reclamava, eu vou fazer o quê? Parar de reclamar. Vou começar a abençoar e agradecer. Quando eu vou reclamar, eu não vou mais reclamar. Então, você vai ver você em vez de estar agradecendo no dia a dia, vendo as coisas, dizendo eu sou capaz, eu consigo, eu vou resolver, eu sou adulto aqui na minha vida. Veja você como se estivesse sentada na frente do seu sofá assistindo um filme. Isso. Pode usar essa imagem e veja você pensando diferente nas coisas ruins que você pensava e sentindo mais confiança, mais fé, mais motivação, mais ânimo. Veja você na tela da sua TV mental, como se fosse assistindo você mesmo num filme. Você está fazendo o quê? Está vendo como você vai agir, pensar, sentir, se comportar a partir de agora. Não é, veja, esse exercício não é pra você ver os seus desejos realizados. Não, é pra você ver o seu comportamento novo, da nova programação. Entendido? Muito bem, feito isso, relaxa, sente isso, agradece, repete o filme mais uma vez na sua mente, nas suas emoções, no seu corpo e sente isso no seu corpo respirando. Onde que você sente isso no seu corpo? Como o seu corpo sente isso? Isso é base até da constelação, nós precisamos sentir no nosso corpo isso, tá? Você está se reprogramando pro seu melhor. E nós vamos para o terceiro passo. Qual o terceiro passo? O terceiro passo é o viver programado. Então, a gente já viu, desprogramei, vi que desse jeito não adianta, eu preciso de uma intervenção divina, de um tratamento, de uma ajuda. Busque isso, tá? Aprender, me desenvolver, me tornar uma pessoa melhor, cursos, tratamentos e também esses exercícios aqui. Vejo meus links aqui na descrição pra você começar a mudar ainda mais da sua vida, nessa sua transformação. Terceiro passo, depois que eu já sei como eu vou agir, né? Eu tenho que me manter nessa programação. Como eu vou fazer isso? Deus me ajuda que eu mantenha. Não, é você que vai no seu dia a dia, em cada situação, no seu viver consciente, com o seu observador interno ativo. O que você vai fazer? Cada vez que você se pegar querendo vir a velha programação, porque ela vai insistir em querer voltar, porque você estava acostumado nisso, você conscientemente vai respirar, ó, respira, já liberou aquela informação mental, emocional e diz, opa, eu estou nessa nova programação, agora eu escolho estar assim, pensar assim, sentir assim. O que eu preciso fazer na minha vida? Vou fazer. O que eu preciso me ajustar ao jogo da vida? Vou fazer. Me perdoar, me curar, aceitar, agir, fazer, dentro dessa nova programação e não dessa antiga. Então, você vai usar o seu observador interno. Está aí em você, o tempo todo, só que está agindo na velha programação. Então, eu quero um milagre, você chegou esperando, eu quero uma ajuda, eu quero um milagre, está aí. É um dos três passos simples, três exercícios poderosos e simples que se você fizer, agora mesmo colocar em prática, a sua vida já vai começar a mudar. Mas como eu disse, muitas vezes carregamos isso, muitas bagagens da infância, relacionamentos, problemas profissionais, isso trouxe tanta sobrecarga que você tem medo, mesmo fazendo isso, você não consegue. Então, você tem que buscar ajuda com quem possa te ajudar, né? E eu posso te ajudar com o tratamento da mesa radiônica, com o tratamento, com o curso de formação de operadores da mesa radiônica Recrise, para você se aprimorar, atuar para você ou atender pessoas, com o curso de cura da dependência emocional, assistam as playlists desses vídeos aqui no canal do meu, do YouTube, para vocês entenderem melhor, tá? Como funciona e poder fazer sua inscrição aproveitando os preços de oferta aí que tem nos cursos. E realizar o tratamento à distância da mesa radiônica para limpar, ajudar a limpar, desprogramar, estar nessa nova energia. Ou apometria ou algo que faça muito sentido para você. Mas não deixa de colocar em prática esses exercícios, tá? Nas suas mãos agora, tá bom? Um abraço de boas vibrações e até um próximo vídeo.